Mas seu amor acabou, pra mim restou a solidão, virei boêmio nas madrugadas. Olá Brasil, olá amigos, olá amigas, um abraço do José Nildo bem apertado pra você que saia acompanhando os nossos conteúdos aqui no nosso canal, no nosso JNTV. Tá tudo bem com você? Comigo tá ótimo, melhor agora porque estou falando contigo, porque estou interagindo com você aqui no nosso canal, no nosso JNTV. Gente, energia positiva, vamos pensar essa semana positivamente, por quê? Porque eu estou na expectativa, eu não vejo a hora de anunciar que o meu querido guerreiro Cristiano Neves saiu da traqueostomia, que é o processo de ventilação mecânica. Não vejo a hora de receber um vídeo dele, não vejo a hora de receber uma sonora dele dizendo, José Nildo, obrigado. José Nildo, agradeço os meus fãs. José Nildo, agradeço as orações. José Nildo, eu estou aqui pra falar com vocês. Isso é o que eu espero. É a minha expectativa de ver o nosso guerreiro Cristiano Neves fazendo o seu trabalho, fazendo os seus vídeos, criando suas canções, encantando o Brasil. É o que ele sabe fazer. Cristiano Neves sabe encantar o Brasil e conquistar o seu coração. Eu nunca vi dos artistas que eu já entrevistei. E olha bem, eu já entrevistei muita gente famosa. Eu já estive com muita gente famosa. No livro que eu vou escrever, são inúmeros, mas vai ter uma página toda dedicada a esse guerreiro, a essa pessoa de fé, a este homem íntegro, a esse artista que o Brasil abraçou, que saiu lá do sertão e foi conquistar os corações apaixonados na grande metrópole, né? Na cidade de Pedra, São Paulo. Olha a audácia do Cristiano Neves. Ele saiu do interior, daquela terra batida, que se chover, tudo que você planta, colhe. Mas se não chover, fica tudo ressecado. E ele, dentro da sua sabedoria, dentro da sua intuição que era um artista, mesmo menino, ele deixou o sertão da Bahia, aquela cidade pequenininha, um povoado, e foi para grande São Paulo para poder conquistar o meu, o seu coração. E tem gente que ainda tem inveja, né? Ah, meu Deus do céu, eu sinto pena nessas pessoas que sentem inveja, que acham que a grama do vizinho é mais verde do que a dele. Eu sinto pena. Comece a olhar o seu quintal, comece a olhar as flores que desabrocham na sua roseira, para depois você sentir se realmente o quintal do vizinho está mais verde. É, amado Batista, cantor amado Batista, né? Rico, milionário, que se envolveu em muitas polêmicas, né? Amado Batista, é, esnobou. Ele esnobou o cantor Cristiano Neves. Uma vez, Cristiano Neves foi esnobado. E o Cristiano Neves é tão humilde, que acabou, né, indo ao camarim, fazendo fotos, né, com o amado Batista. Quem que não gostaria de fazer fotos com o amado Batista? Eu já tive o prazer de entrevistar o amado Batista várias vezes. A última vez foi um horror. Eu fiz uma pergunta para o cantor amado Batista, dentro da minha pauta de reportagem, né? Eu gosto de perguntar para as pessoas, né? Quando você entrevista o artista uma, duas vezes, você entra numa certa intimidade com ele. Era um domingo. Nunca esqueço da resposta. Primeiro eu toquei nele. Vamos, amado. Vamos, amado, fazer a entrevista? Ele olhou assim, bem dentro dos meus olhos, né? Aqui é na base do beliscão? Eu falei, não, eu não te belisquei. Eu peguei no teu braço para você dar a entrevista. Era um domingo, eu estava muito cansado. Eu estava muito cansado. Aí depois eu descobri que ele não tinha recebido 50% para depois subir no palco. Estava irritado. Eu fiz uma pergunta ao cantor amado Batista, né? Amado, aonde, qual o lugar que você ainda não cantou? Como é que você vê o crescimento da música do sertanejo universitário? Bom, de sertanejo, ao meu ver, não tem nada. Vocês chamam de sertanejo uma música que é música romântica, que é rock, que é forró, né? Mas de sertanejo, sertanejo, outro Nick Tino, que tinha um carrinho de padinho. A música italiana é uma música romântica. Um lugar que o Amado Batista ainda não chegou com a música e que ainda não cantou esse público. Talvez na lua, né? É, eu poderia ter dado a resposta que ele merecia ouvir, mas não dei. Fiquei calado, terminei a minha entrevista e segui para a minha casa, né? Eu só tinha que fazer aquela entrevista com o Amado porque eu fui contratado pela produção, comissão organizadora daquele evento. Mas eu fui, né? No meu carro, na época, eu não tinha uma X-Port, eu tinha um outro carro Siena. Eu fui pensando, ué, o artista, ele torce, ele reza, ele pede para os emissores de rádio, para os locutores, comunicadores, para chegar, né, pelo menos a fazer sucesso. Um topo ali. E depois esnoba. Depois esnoba. Deste dia para cá, o meu encanto com o cantor Amado Batista acabou, literalmente. Arrogante. O cara estava, ah, mas era domingo, José Nilo. Entenda, ele estava cansado. Eu também estava cansado. Claro que eu não sou o Amado Batista, mas com o microfone na mão, eu sou o jornalista José Nilo e faço o meu trabalho. Eu não ofendo ninguém. Mas por que você está contando essa história? Por que o Cristiano Neves é diferente? Não tem comparação. Antes do Cristiano Neves ficar internado, né, que 2021 foi um ano muito terrível para ele, né, 2020, 2021, e entrou 2022 nessa situação que está. Eu liguei para o Cristiano, eu estava com um problema no canal, conversei com ele e falou, José Nilo, já estou resolvendo aqui o problema do seu canal, pode ficar tranquilo. Porque ele tinha que autorizar e usar o conteúdo dele, né. E ele, numa simplicidade tão grande, ele falou para mim, José Nilo, está difícil, não está? Está difícil, nós estamos vivendo essa pandemia, né, e esse dinheirinho aí que a gente ganha, né, o canal se for bloqueado, você vai deixar de ganhar esse dinheiro. Mas eu vou fazer de tudo para você colocar os meus vídeos no seu canal e monetizá-los. Foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. E depois eu pedi uma entrevista para o Cristiano, essa entrevista está no meu canal, né, não sei quantos mil acessos, tem muito acesso lá, essa entrevista. Aí eu fiquei um, eu mandei as guias, né, para ele ver como é que é, e ele mandar as respostas para mim. Aí eu recebi um áudio dele, era uma meia-noite e meia, mais ou menos. Ele falou, e não tinha enviado as guias ainda, estava preparando. E ali a entrevista, não vai sair a entrevista, eu quero gravar. Aí eu, não, Cristiano, fica tranquilo que eu vou fazer as guias e te enviar. Gente, na fé, acredite, eu não estou inventando uma vírgula. Eu mandei a guia para eles, às oito horas da manhã, numa quarta-feira. Quando foi duas horas da tarde, o vídeo estava no meu e-mail, completinho, com todas as respostas que eu tinha feito para ele, né, porque eu gravei aqui e ele respondeu lá, diretamente de São Paulo. Atenção, agora o Cristiano Neves, ele tem programa de televisão para ir, embora as emissoras viraram as costas para ele, ele tem tudo, ele tem um aparato muito grande, ele é uma pessoa assediada. Mas não, ele me deu atenção e disse, esta matéria vai monetizar o seu canal. Foram duas, duas matérias, uma que eu fiz sobre as TVs que viraram as costas para ele e a outra matéria foi esta que eu fiz na entrevista. E ele, tudo que você posta do Cristiano Neves, você tem muitas visualizações. Foi o que aconteceu, ele falou, José Nildo, essas duas matérias que nós vamos fazer, você vai monetizar o seu canal e vai ganhar dinheiro com isso. Foi dito e feito, eu sou muito grato, muito, muito, muito. As pessoas perguntam, ah, José Nildo, você puxa o saco do Cristiano Neves, fala para ele plantar soja, o agronegócio é que dá dinheiro. Eu não puxo o saco do Cristiano Neves, eu simplesmente sou grato ao Cristiano Neves porque na hora que eu mais precisei dele ele me ajudou e continua me ajudando. E eu vou continuar, eu tenho muitas entrevistas aqui para colocar, para vocês assistirem com famosos, tem Paulo Fernandes, tem muitos artistas aqui. Eu estou colocando aos poucos, mas eu sempre vou dar ênfase para o nosso cantor Cristiano Neves. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, para me concluir agora porque ficou um pouquinho grande. Então, gente, não é a questão. Outro dia uma senhora aí me disse assim, você está crescendo o canal com a doença do Cristiano Neves. Falei, ah, é? Você assistiu os outros vídeos? As entrevistas que eu faço com ele? É, você assistiu? Não. Então, minha amiga, se você tem o seu canal, faça o seguinte, faça um trabalho bom, faça uma leitura legal para você começar a falar, né? Porque eu não tenho preconceito linguístico. Sou professor de letras, jornalista formado pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Eu não tenho preconceito, mas eu assisti alguns vídeos dela e vi ela falando coisas que não tinham nada a ver com o nosso cantor Cristiano Neves. Eu, para falar do Cristiano Neves, eu procuro, né, falar com alma, com coração, com a vontade de vê-lo de volta, né, cantando, fazendo aqueles vídeos engraçados, né, do TikTok. Isso é que eu gostaria de ver. Então, ela pegou, sumiu do meu canal, era uma inscrita, não vejo mais, também nem quero saber, mas tem pessoas maravilhosas, humildes, né, que falam do Cristiano Neves e falam com a maior simplicidade. Eu vou citar duas pessoas aqui, Clériton Divulgações e CS Notícias, que é o Cristiano Santos, né, o xará do nosso Cristiano Neves. Então, gente, eu vou pedir para vocês, não desista do nosso cantor, não desista das orações, não desista de fazer a sua oração todas as noites e pedir para a sua família e para o meu cantor, para o nosso cantor, para o nosso guerreiro, Cristiano Neves. Volta, Cristiano Neves, ele vai voltar. A oração é muito forte, a corrente, ela é muito, muito forte, a nossa corrente de oração, todos orando. Imagina, 33 mil pessoas, né, fazendo essa corrente, tem muita gente mesmo. Ah, só 33? Fulano tem 500 mil, 200 mil, não quero nem saber, eu tenho 33 mil inscritos no meu canal, pessoas fiéis, maravilhosas, que eu peço a Deus todo dia pela saúde da sua família. Gente, muito obrigado, obrigado de coração. Vamos então, na fé, que tudo vai dar certo, para mim estar aqui, dando aquela notícia boa, né, falando com você e dando aquela resposta que eu sempre quero. Cristiano Neves saiu da traqueostomia, que é a ventilação mecânica, e agora ele está na enfermaria. Esta é a resposta que eu quero dar para vocês aqui. Viu, Brasil? Viu, meus amigos? Você, na sua modesta casinha, lá no sertão, tem internet, está assistindo, eu recebo vídeos de pessoas que moram no sertão da Bahia e conversam comigo. Então, era isso. É uma espécie de desabafo mesmo hoje, tá? Gente, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua semana. Até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser. Beijo. Fica com Deus.